Ok, beleza. Voltei pra casa, tá? Ok. Aí se passasse uma semana... Daqui a pouco, pililininho o telefone, né? O... o Winner. E aí, meu guri, como é que tu tá? Beleza? E eu... Ah, como é que tá? Show de bola. Tchê, tu tá sabendo, né? O Amaro tá saindo do... do Cordeona. Eu falei pra ele, cara, eu fiquei sabendo, né? Poxa, que pena, né, Tchê? Eu acho que... eu acho que aquela bananeira dava mais cacho ainda, né? É o mestre Amaro. É o Amaro, tá louco, né? O homem... o que o homem sabe de música é fora da curva, né? E ele... Tchê, tu não quer fazer um teste lá no Cordeona? Daí... Nossa, o Corde... Daí o cara... eu paro e pensei... Eu parei e pensei e passou um filme na minha cabeça, né? Porque na época que os meus pais se separaram... Que até é uma coisa boa ter esse gancho... Na época que os meus pais se separaram... Eu fiquei um pouco com a minha mãe... Porque ela fez busca e apreensão minha. Ai! Aquele perrengue de casal separado. Isso, aquele perrengue de casal separado. E daí eu fui pra Cachoeira. E lá em Cachoeira, minha família... Lá em Cachoeira, além de amar a música gaúcha, né? São muitos fãs do Porca e do Serranos, né? Porca, Serranos... Aquela... Aquele nicho ali, o Grupo Candeeiro... Sim. Daquela época, enfim... E a minha primeira ligação com a música do Porca foi ali... Que eles ouviam muito o Porca, né? E eu adorava as músicas do Porca. É. Lembranças, bem naquela época ali, né? Na minha infância ali, o Porca tava explodindo. Daí, depois veio o Candeeiro ali, naquela época ali, 93, 92. Enfim... E daí, terminando a parte ali da briga dos véio... Sim. Foi pra juízo, né? E eu fui obrigado a dizer na frente do capa preto com quem eu queria ficar. E daí veio aquela... Aquela seguinte... Doutor, quero ficar com meu pai... A questão da música ali. Porque além do meu pai me cuidar, eu tenho ligação forte com a música e tal. Isso aí lá no início, né? Sim. Com seis anos, né? Ok. Fechando essa curva aí. Voltando pra minha ida pro Cordiona. Daí eu... Ah, meu, será que rola, bicho? É uma coisa bem diferente, assim. Eu sou apaixonado pelas músicas do Porca. Conheço a história toda. Mas sei lá, né, bicho. Como é que eu vou substituir o Amaro, né, cara? Olha... Olha quem... Quem é que vai querer assumir essa bronca, bicho? E eu vou te dizer... E daí o próprio William falou... Bah, bicho. A galera lá não vence lá de... De ver vídeos de guitarristas querendo... Querendo a vaga. Eu acho que tu vai encaixar que nem uma luva lá. Sim. E o cara tem certeza? Ah, beleza. Vamos fazer então, né? Aí fiz um... Fiz um vídeo, né? A pedido deles com o que eles estavam pedindo, né? Tocando as músicas, né? Aham. O Lulu falou dos vídeos aqui. Isso. Fazendo os vídeos e tal. E... E daí os... Os guris viram, se agradaram no meu trabalho. E falaram... Bah, esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. Daí... A Cacau entrou em contato com o Amaro também. Mostrou o meu trabalho pra ele e tal. E o... Ouve o aval do velho. Daí se ouve o aval do velho, tá bom. Meu Deus do céu, né?